A Champa, no seu aniversário de sete anos, traz uma grande noite cheia de novidades e atrações. Show Nacional com Breno e Caio César. DJ Léo C, DJ Dias, DJ Raquel Cunha. E uma noite espetacular, com o primeiro Esquenta da Champa. A festa começa mais cedo, com muito bolo de aniversário, performances e muitas doses de tequila. Vodka e drinks de cortesia durante o primeiro Esquenta da Champa. Champa, há sete anos, a número um. E aí E aí E aí E aí